Para a cobrança, Lucas... Não faltou, não faltaram, voltaram. Volta marcada pelo árbitro, Premier Futebol Clube, melhor time. Santos vai trocando passes na sua defesa, esse é Lucas Lima. Mena. Vem de graça a bola para o D'Alessandro, fez o passo, vem o time do Santos, de novo o Gabriel. Lucas Lima. Passamos de 5 minutos já, do primeiro tempo aqui na Vila Belmiro, vem o Santos, Lucas Lima. Robinho. Vai para o Henrique, atrás. Protege bem, toca para o Lucas Lima. Rildo. Sobrado curto agora, Robinho. De novo o Lucas Lima. Levantou procurando o Dracena, sobra do Rildo, abatida a peixe. Para trás, para o Robinho, de primeira. A bola pegou no zagueiro, voltou para o Lucas Lima. Cheio de categoria, de estilo, domina Robinho. Lucas Lima, boa bola, tentativa ali. Com o Robinho, de novo o Lucas Lima. O time do Santos chega, Lucas Lima faz o cruzamento. Movimentação do time lá na frente. Ninguém aparece, ele toca no meio. Lucas Lima tenta... Sobra do Gabriel. Lucas Lima, vai embora o Lucas. Vai para o Robinho. Olha o Santos chegando, Robinho. Que belo jogo, hein? Jogo lá e cá. O Santos procura ficar com a bola mais tempo nos pés. Tem mais qualidade na troca de passe. O Internacional entre o Santos e duas para o Inter. Jogo equilibradíssimo. Veio o Santos de novo. Passe na frente. Levantamento para a ave. O toque de cabeça. Na trave. Olha só, olha para o Santos. O impedimento marcado. O Jailson Macedo Freitas tinha uma boa visão do lance. A cabeçada me parece que foi do Bruno Vini. Me parece. Foi no travessão. E aí a bola ficou no bate-rebate ali. E realmente o Gabriel estava bem à frente. Está pedindo ali o Lucas Lima. Toque para ele. Foi derrubado o Lucas Lima. Lucas Lima está aberto. Ele toca para o Lucas. Vai passar de novo o rio do Lucas. Leva pelo meio. Arrumou para o pé esquerdo. Adiantou demais. Insiste Lucas Lima. Ele abre as mãos para o Lucas Lima. Fala. Vai entender que ele está pedindo calma. Pena. Lucas Lima. Dois para o Cruzeiro. Zero para o Botafogo. Veio o Santos. Robinho. Tampou ali o Gabriel. Acabou errando o passe. Robinho. Insiste o time do Santos. De novo Robinho. Foi para a área. Robinho. E a falta marcada. Chance o Santos. Lucas Lima para a cobrança. A barreira anda. O ato manda a barreira voltar. Lança o 20 no peixe. Lucas Lima para a batida. Tira o Alan Patrick. Olha a sobra do Santos ainda. Lucas Lima faz o cruzamento. O toque de cabeça. Bola para fora. É só. A Arouca chegou para tomar pelo tiro do Santos. Lucas Lima. Firme na marcação do Fabrício. Lucas. Para trás. O Santos vem. Alisson tentou o passe. Acabou errando. Aí o Santos. Cicinho faz o cruzamento. A bola forte para roubar para o time do Santos. O Alisson sai jogando o peixe. Lucas Lima vai embora. Para o Robinho. Passe na frente. Puxou para o pé esquerdo. Inverte tudo. A bola chega para o Lucas Lima. Olhou para a área. Fez o cruzamento. O Robinho subiu. Com ele chegou o Williams. Vem o Santos. Rildo. Lucas Lima. Dentro do lançamento. E a bola vai pela linha. Corta o Santos. Robinho fica com a sobra. Troca a bola para o Lucas Lima. Mais à frente para o Rio. Santos. Insiste. Lucas Lima. Está a tirar o Alan Costa. Sobra do Santos. O Williams insiste para o time do Inter. A bola chega lá na esquerda para o Lucas Lima. A condição dele é boa. O cruzamento para o Cicinho. E nada. Cortou o Edu Dracena. Bruno Vini fica com a sobra. E protege para a chegada do Lucas Lima. Vai lá. Bate uma mão na outra. Fala. Vamos, vamos. Vamos acordar para o jogo. Olha o lançamento para o Mena. Na velocidade. Mena chega. Totalmente desnecessário. Ainda mais o jogador profissional. Tem que saber que o próximo jogo é importante. Lima de novo, Arouca. Daí para o Renato. Lucas Lima. Enfiada de bola na esquerda para o Mena. Não deu para ele. O Silva Teixeira marcando o impedimento do lateral Santista. Lucas Lima. Faz o cruzamento para a área. Subiu para cortar o goleiro. Não achou nada. O atropegou a falta. Lucas Lima. De novo o Renato. Primeiro toquinho ali para o Lucas. Arouca. Lucas Lima. Tem o Cicinho lá para a direita. Se ele quiser. Ele prefere o corte pelo meio. Arrumou para o pé esquerdo. Fica sem espaço para bater. Cruzou para o Mena. Atendava pelo meio. O Santos vem de novo. E a falta no Lucas Lima. O Santos. Lucas Lima. Robinho. De novo o Lucas Lima. Fica na marcação ali do Alan Patrick. Santos recupera a bola de novo. Vem com o Lucas Lima. Vem tomar na boa o Internacional com o Hernando. E o Lucas Lima toca na bola. Passamos de 12 minutos do segundo tempo na Vila. Santos vem de novo. E a marcação ali do Alan Costa. Aliás, do Fabrício. Primeiro para o Fabinho. Toca bonito o time do Santos nesse instante. Lucas Lima. Este é o Mena. Olhou para a área. Vem para cortar Claudio Vink. Sobra do D'Alessandro. Pelo cartão do Internacional. Fabrício, Alan Patrick e Jorge Henrique. Lucas Lima. Fez a passagem o Cizinho. Toque para ele. Foi a linha de fundo. Vem o cruzamento. Gol. Gol. Bola trabalhada pela direita. Enfiada de bola para o Cizinho. Cruzamento e desvio de leve. De pé esquerdo. Antecipando-se ao goleiro Alisson. Tirando o goleirão da jogada de novo. Para você o gol. E pedindo. A alteração no time do Inter. O Alan Patrick. Diz que não dava mais. Sinalizou para o Abel. Tem apenas 18 anos recém-completados. Aí o Felipe Diniz na informação. Lucas Lima. Dá uma olhadinha para a área. Conversando com o quarto hábito aqui. Inconformado com o carrinho segundo ele. Que o Edu deu. Olha o Santos de novo. Cruzarinho. Agora bateu na mão do Robinho. Arthur mandou seguir. Ficam reclamando os jogadores do Inter. O Santos vem. Lucas Lima. Para o Robinho. Sai do gol. Insiste, Robinho. Na saída do Alisson. A bola vai ficar com o goleiro do Inter. Renato. A bola chegando até o Lucas Lima. Lá na frente. Sozinho, sem marcação. Mas é fácil de explicar. Ele corre muito. Ele batalha. Ele não se omite do jogo. Vamos lá. E olha o Santos chegando. Jorge Eduardo. Para o Jorge Eduardo. Alan Costa. Fez o cansaço. Eu mexeria no time também. Nem o Santos. Renato. Pela o passe para o Lucas Lima. Perdeu o ângulo. Perde a chance de finalizar. É obrigado a voltar. Aí para o Aroca. Lucas Lima. Olha o Santos chegando. Lucas Lima. Está perto do Gabriel pedindo. Ele vem e toca. De novo o Lucas Lima. No meio o Renato. Cicinho. Lucas Lima. A bola na área para o Robinho. O corte em cima do zagueiro. Toque para trás. Chega para a área do Inter. Santos chegando. O toque ali para o Mena. Escorro de cabelo. Lucas Lima para a cobrança. Levantamento aberto na segunda trave. O Vieto na cena. Forma o Capitão Santista de novo. Olha o cruzamento da segunda trave. Olha como ele sobe. Livre de marcação. A bola passa por cima do travessão. É só tiro de meta para o Inter. Premier futebol. E o Santos. Vem chegando ali. O Lucas Lima. Faz o passe para o Robinho. E o impedimento. O Santos. Robinho mesmo na cobrança. Lucas Lima. Fez o levantamento para a área. Sai do gol o Alisson. Saiu mais um amarelo no jogo aí. Já já vamos confirmar para você. Arangues. Arangues. O chileno. Para a cobrança. Lucas Lima. Levantamento vem para a área. Chega para a cortava. Fez é tudo ou nada. Lucas Lima. Recebe a entrada faltosa do Wellington Paulino. Reinaldo. Fabiola. Vale lembrar que se mantiver esse resultado, o Internacional consegue a primeira vitória dele na Vila Belmiro contra o São. Partidas sem perder. Nunca perdeu na história o time do Santos para o Inter na Vila. Chegamos a 49. Levantamento para a área do Draceno. Toque Robinho. O Alisson pega em cima. O Robinho tentou de novo.